Vai! Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Oi! Olha aqui! Também foi o capataz E já chegou muitos dias Pra chegar em o fim A hoje nós trazemos amor No mar prestado de vida Ai meu Deus te acorda Ai! Se pode, tá? Se pode queimar Meu companheiro Acabou seu som da viola Acabou seu Chico Mineiro Depois daquela tragédia Piquei mais amorecido Não sabia da nossa amizade Grava aqui, eu vou lá pegar o pequeno Grava aí Que nós dois eram unidos O amor e seu documento Vindo no meu coração Vim saber que o Chico Mineiro Vim saber que o Chico Mineiro Não sabeu Eu vou lá pegar o Chico Mineiro Vim saber que o Chico Mineiro Coatral de Sihão